Pra mim é o cara que eu... Não vou falar que me espelho, porque eu acho que ele era... Ele é único, né? Ele é único, ele é... É o pica, pra mim. É o Cristiano Araújo, cara. Cristiano Araújo. Ali, ali, irmão. Aí você tocou numa ferida. Cara, que coisa... Deus trouxe aquele cara pra terra. Eu falei até arrepia. Porque aqui ele foi iluminado mesmo. Tive várias passagens com ele. Passagens maravilhosas. Eu tive a oportunidade de encontrar com ele uma vez. Você encontrou com ele só uma vez? O cara me tratou como se me conhecesse há uma vida. É desse jeito. Esse povo iluminado... Cara, ele é Cristiano. Aí, naquele dia ali, ele... E foi através de um primo que ele tinha, o Leandro. Né? Leandro. Na época o Leandro tava junto com ele, na época. Aí levou a gente pra conhecer ele. E, cara, pra mim, aquele dia lá... Cara, esse cara é muito foda. Não, ele é... Ele é muito foda. E aí... A qualidade vocal dele. Ele era um artista completo. Você tá doido? Demais, velho. E quero até mandar um abraço aí pro seu João Reis. Ô, seu João Reis. Felipe Araújo. Família Araújo. E eu acho que é a estrela que ilumina. Igual eu falei num outro programa aqui, que tava a Camila e o Thiago. Eu acho que é a estrela que ilumina essa turmada que tá chegando. É o protetor de vocês. É o... É o Cristiano. É o Cristiano. Não, eu vou arrepiando de... É. Irmão, cheio de vontade. A gente ia arrepiar, gente. Porque ele era um cara que... Vai ter oportunidade de eu te contar uma fita, então. Mesmo? Mas em outra situação. Você vai... Você vai assustar. Você tá brincando. É. Pode contar. É. Eu... Eu fiz uma oração uma vez, nessa fase difícil. Agora, na pandemia? Não. Da música mesmo. Do começo da música. Ah, tá, tá. Aí, na oração, eu pedia pro Cris, que ele já tinha partido. Falei, irmão, aonde você estiver, me dá uma força, cara. Que isso? Foi. Falei, se aonde você estiver... Eu já contei isso pro Vitinho. Que é o Vito Leonardo. Certo. Falei, se aonde você estiver, me dá uma força, irmão. Porque eu tenho que... Tá difícil demais? Tá ruim. Né? E depois disso, irmão. Passou alguns meses, nós montamos a single e acertamos o Homem de Família. Que que isso? Mano, aí a minha vida começou... Aí foi vindo, mano. Muita coisa. Pode... É a fé da gente. A fé é a fé. Pode não ter nada a ver, mas... É, eu acho que é a fé. Mas, pra mim, foi um trem que, tipo... Cara, foi muito louco a situação. Porque foi muito verdadeira a oração que eu fiz no momento, tá ligado? Aquele negócio de você chorar assim, irmão. É, eu sei. Você chorar e falar, pô, velho, me ajuda. Na hora do desabafo. Na hora do... Porque a gente tem que é momento, né, cara? É, a gente tem. Eu acho que é mais fácil você ter esses momentos com Deus nessas horas de dificuldade do que nas horas de alegria. É. Porque nas horas de alegria é mais difícil da gente... Ver as coisas. Ver as coisas e se voltar a Deus. Mas, na hora da dificuldade, o cara se é quebranto, irmão. O cara vai pro pé ali e ele chora. Chora. Tinha joelha. Tinha joelha. E depois disso tudo, as coisas foram acontecendo de uma forma muito louca, mano. E passou pouco tempo, eu conheci o Vitinho. Vitinho. Foi pouco tempo. E hoje o Vitinho é brotherzão, irmãozão, velho. É um grande cara também. Um abraço, Vitinho. Tá louco. Tá em Cancun, você é bem boa. Ô, cara bom também. Ê, Vitinho! Dá as lembrancinhas pra nós, viu? Vai, vai, vai. Mas é muito bom saber disso, cara. Nossa, é... Ali eu sou fã, cara. Cristiano, Cristiano... Ficou pra história mesmo. É, mano. Ali foi um cara que ele... Humilde pra caralho, né, velho? A humildade daquele cara lá. Era gigante. Tá louco, mano. Você precisava de conversar com ele. Passava pela tela. Passava. Ele encontrava a gente assim, assim... Você teve uma vez, eu tive mais vezes um pouco do que você. Mas ele era um cara que, nossa... Toda vez que encontrava a gente, daquela alegria. Aí, ô, cara, como é que você tá e tal? Como é que tá as andanças aí? Não sei o quê, sabe? Ah, tá. Aí, do mesmo jeito, um dia eu tava... Falando de você, que a sua música tá tocando, que a gente tá escutando. Aí, eu encontrei com ele uma vez... No versário do Eltin. Que era dono da Santa Fé. Aí, ele foi, né, na festa. E eu... E a gente se encontrou no corredor. E eu falei, e aí, Igor Esminha? Como é que tá as coisas? Como é que tá as andanças? Aí, eu falei, moço. Eu tava lá em Florianópolis, na praia. Você tá estourado lá. Aí, você tá brincando comigo. Não diz pra mim, não. E tal. E aquela brincadeira. Ele... Muito crismático, né? Muito... É... Igual você falou. Toda vez que encontrava com ele, eu conheci a gente 20, 40 anos. Ali, mano... Ele era de verdade. Ele era de verdade. E a gente tem que ser de verdade. Tem que ser. Tem que ser. Eu só tenho a agradecer pela minha profissão de estar com vocês. Foram duas pessoas. E o GD. Que eu conheci também, que era um ser humano. Eu tava lembrando... Passou um filme aqui na minha cabeça, você acredita? Com um ser humano. Fantástico também. A gente ficou uma semana com ele na casa dele lá. É. Mano, que ser humano, irmão? Era outro cara branco. Ah, você é doido. Não conhecia. Ele teve a oportunidade de apresentar um show. Você sabia que ele era muito amigo do Cristiano. Eles eram amigos. Eles eram amigos. Eu não sabia disso, não. Fui saber lá, ele me contando, né? Safadão. É. Aí, você vê a essência do jeito que era parecida, né, mano? Muito. Porque o GD também... Era um carisma assim... Muito carismático. Muito bricalhão. Cara, que energia que aquele bichinho também, velho. Era forte. Nossa, demais, velho. Ser humano, fantástico. Se estiver junto... Estivemos. Com o GD, você tá doido. Ele ia lá pro escritório. Nós íamos pra casa dele. Mano, gravou a música nossa. Mano, nós estamos encontrando com ele em Recife, né? Acho que foi em Recife. Recife, né? Aí, a gente... Estrela também, né? Nossa, mano, tá doido. Ali, você tá doido. Pensa num cara 100%, velho. Top. 100% demais. Pô, aquela hora você falou... Qual a música que você gosta do João Paulo, Daniel? Que você falou do João Paulo aí? Ah, cara. Hoje você tá feliz, eu sei. Alguém te dá o amor que eu neguei. Hoje quem chora sou eu. Hoje o pranto é meu. Sei o quanto eu errei. Você me amou e eu nem percebi. De... De... Só fui capaz de enxergar depois. Não precisa perdão, eu assumo que não cuidei bem de nós dois. De... Eu tava gritando lá aquela... Se você quiser voltar. Me bateu uma vontade... Que que é isso? De chorar... Moda pra encardinha. Aparentemente sem explicação... E aí galera, gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa.